A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos. Nós estamos, assim, num momento crucial na vida de Saulo, que é nesse capítulo que tem o título Estrada de Damasco, né? Que é onde muita coisa vai acontecer. E a gente percebe que o que acontece na estrada de Damasco já vem acontecendo já há algum tempo, né? Ele está aqui no capítulo 10, no título No Caminho de Damasco. Ele está em reflexões profundas sobre a vida dele, reflexões sobre a serenidade de Estevão, sobre a serenidade das pessoas que seguem Jesus. Tudo isso está, assim, perturbando ele. Por quê? A coisa que ele mais queria na vida era a paz interior. E isto ele não consegue. E ele está vendo uma satisfação, ele está vendo o resultado, e ele está vendo as consequências da paz interior justamente nos adversários dele, né? Que ele estabeleceu que os cristãos eram os adversários dele. Então, nós estamos na página 177, e o Emmanuel fala que ele está absorvido pela intensidade dos pensamentos íntimos. Ou seja, ele está num processo de reflexão muito grande. Veja, neste momento ele não está mais distraído com a tarefa religiosa. Ele está voltado para si. E aí continua falando que ele próprio não saberia explicar o que se passava. Nem ele sabe. Quantas vezes nós somos, assim, envolvidos pelos bons espíritos para fazer essa reflexão que a gente, às vezes, nem consegue explicar, mas que, às vezes, a gente abandona. Então, a gente tem que ficar atento. Quando nós começarmos a fazer reflexões profundas, filosóficas, que a gente fique muito atento. Porque, muitas vezes, são os nossos amigos agindo para que a gente faça essa reflexão interior e que a gente mude a atitude mental. E aí, o Emmanuel diz que todo o seu passado laborioso aclarava-se nitidamente naquele exame introspectivo. E é interessante que, nesse retrospectivo que ele está fazendo aqui, ele está vendo ele um religioso atuante, falando, defendendo, trabalhando, mas da boca para fora. Só as questões externas e as internas. Essa, sim, é que vai fazer a diferença. Então, o Emmanuel continua dizendo que, dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e de Abigail destacava-se como a solicitá-lo para mais fortes interrogações. Então, é o que eu falei, né? É justamente essa inspiração do alto. Todos nós temos os nossos guias, os nossos amigos espirituais. E eles estão sempre semeando para que a gente faça essas reflexões. Mas nós precisamos ter um solo fértil. A parábola do semeador, ela age constantemente em nossas vidas. E o Emmanuel continua dizendo que, porque haviam adquirido os dois irmãos de Corinto tal ascendência em todos os problemas do seu ego. Por que esperava Abigail, através de todas as estradas da mocidade, na idealização de uma vida pura? Recordava os amigos mais iminentes, e nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes às daquele jovem pregador do caminho, que afrontara a sua autoridade político-religiosa diante de Jerusalém em peso, desdenhando a humilhação e a morte, para morrer depois, abençoando-lhe as resoluções iníquas e implacadas. Olha que ensinamento espetacular nós estamos vendo agora. Olha, se nós compreendermos essa passagem, nós vamos dar um salto na nossa vida muito grande. porque o Saulo, nessas reflexões íntimas, ele sabe da inteligência dele, do conhecimento, do tanto que ele é envolvido com a religião, mas ele sabe sobre ele. Neste momento, ele está sabendo mais sobre ele do que qualquer outra coisa. Quando ele fala, por que eles têm qualidade moral e eu não tenho? Por que eles têm serenidade e eu não tenho? Então, ele agora está fazendo um espelho. E toda vez, quando nós identificamos algum erro em alguém, a gente tem que fazer um espelho. E toda vez que nós encontrarmos uma qualidade em alguém, nós precisamos também fazer um espelho. E esse espelho faz com que a gente mergulhe em nós mesmos, e só assim a gente consegue avançar. Mas se a gente entender, foram as qualidades morais do homem do caminho. Então, vamos parar para fazer uma reflexão. Nós que somos cristãos, você sabe sobre as suas qualidades morais? Quais são as suas qualidades morais? Quais são as suas qualidades que conseguem despertar no outro a vontade de raciocinar? O que você faz com as suas qualidades morais? Aqui, ele diz que o Estevão desdenhou a morte e depois ainda morreu abençoando ele. Então, isso aqui é na prática o perdão das ofensas. é da prática amar os vossos inimigos. E a gente tem que entender quem é que ficou bem? Foi o Estevão ou foi o Saulo? Quem é que perdoou? Foi o Estevão ou o Saulo? Foi o Estevão. E olha que o Saulo fez muito, fez muito mal ao Estevão, a Abigail. Mas quem perdoou? O Estevão. Quem ficou livre? Estevão. E quem ficou encarcerado em si próprio? Saulo. Nós precisamos entender que o processo de perdão, o processo de compreensão do inimigo é um processo libertador, liberta. Vejam, que se o Estevão e Abigail ficassem presos ao ódio e à vingança, porque tinham até motivos para isso, eles não teriam caminhado na vida espiritual. E olhem que mesmo o Estevão e Abigail perdoando e amando o inimigo, o Saulo não se sente assim. Porque quando nós fazemos mal para alguém, nós estamos sob a lei de Deus. É com a lei de Deus que a gente vai se acertar e não, propriamente dito, com a pessoa a qual a gente fez o mal. Então, esse ensinamento aqui é libertador. Esse ensinamento aqui, se a gente aprender, isso vai fazer toda a diferença. É a tal verdade que vai nos libertar das nossas prisões íntimas. A gente precisa entender isso aqui. E o Emmanuel diz que força os unira nos labirintos, que força os unira nos labirintos do mundo para que seu coração nunca mais os esquecesse. A verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior. Não obstante, a conquista e gozo de todas as prerrogativas e privilégios entre os vultos mais destacados da sua raça. O que acontece? Olha que ensinamento, ele tem tudo. Ele tem poder, riqueza, privilégios, conhecimento, tem influência. Ele tem tudo o que o mundo pode dar. Ele só não tem o que ele mais deseja, que é a paz interior. E só quem pode dar a paz interior para ele é quem? Ele próprio. E o Emmanuel fala, que enfileirava no pensamento as jovens que havia conhecido no transcurso da vida, as afeçoadas da infância, e em nenhuma podia encontrar as mesmas características de Abigail, que lhe adivinhava os mais recônditos desejos. Atormentado pelas indagações profundas que lhe asoberbavam a mente, pareceu despertar de um grande pesadelo. Embora ele não tenha dado valor no momento certo, ele está dando valor agora a Abigail. que a gente aprenda a valorizar as pessoas, que a gente aprenda a valorizar as pessoas, os conselhos, as ideias, para que a gente não venha a sofrer na amargura do arrependimento, que a gente tenha sempre essa visão de futuro. E aí o Emmanuel diz que devia ser meio-dia mais ou menos, muito distante ainda, a paisagem de Damasco apresentava os seus contornos, pomares, cúpulas cinzentas que se esboçavam ao longe. Bem montado, evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte, saú ia à frente, em atitude dominadora. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sobre pressão invisível e poderosa. Intimamente, considera-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Nesse momento, é um momento realmente crucial dessa passagem, ele começa a gritar desesperadamente, Jacó, Demétrio, socorram-me. Mas, a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal. Ao desamparo, sobre areia ardente, a visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra vez, lhe banha os olhos deslumbrados e, no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros à Nazarena. Os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna onde pairava uma divina tristeza. Então, nesse momento, aqui, nós estamos vendo essa imagem que ele está vendo, essa visão que ele está vendo de Jesus. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo e foi quando, em uma inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, dando uma paradinha aqui, nós estamos vendo que Saulo, desde antes, alguns dias, que ele vem numa reflexão profunda. Nessa viagem mesmo, no início da viagem, ele estava imerso nele mesmo, fazendo as reflexões. Então, ele estava com a mente dele já preparada, ou seja, ele foi preparando o solo da sua mente para a semente do bem. estudar a doutrina espírita é cada um de nós se empenhar em entrar nessa reflexão profunda para trabalhar o solo da nossa mente para que as sementes do conhecimento, as sementes do evangelho brote com facilidade. Nós precisamos, a gente tem que aprender com Saulo esse momento, porque a teoria da graça fala que Jesus apareceu, Saulo olhou, aceitou Jesus, se converteu e resolveu o problema. Esquece de falar que ele arou o terreno dele com as reflexões, com as meditações. Então nós precisamos que esse ensinamento se fixe em nossa mente. O moço tarcense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração em uma atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. O que significava aquilo? de quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração o precipite de emoções desconhecidas. Lembra que quando ele ia à casa do caminho, ele ia em profunda meditação também. Mas como? Vendo como é que ele ia açoitar, identificar, matar, torturar. ele ia preparando o terreno para a violência. E aí quando chegava lá ele era envolvido, mas ele já estava com a ideia preconcebida. Aqui ele já vinha também trabalhando o solo como as reflexões da vida. Por isso que nós precisamos fazer as reflexões sobre a nossa vida. E o Emmanuel continua. Enquanto os companheiros cercavam o jovem de joelhos sem nada ouvirem nem verem não obstante haverem percebido a princípio uma grande luz no alto Saulo interrogava em voz trêmula e receosa Quem sois vós Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura o Senhor respondeu Eu sou Jesus. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo Dir-se-ia que o apaixonado Rabino de Jerusalém fora ferido de morte experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida Diante dos olhos tinha agora e assim aquele Cristo magnânimo e incompreendido Os pregadores do caminho não estavam iludidos A palavra de Estevão era a verdade pura A crença de Abigail era a senda real Aquele era o Messias A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo Sim ele Saulo viu ali no esplendor das suas glórias divinas e que amor deveria animar o coração cheio de angústia de augusta misericórdia para vir encontrá-lo nas estradas desertas a ele Saulo que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis na expressão de sinceridade da sua alma ardente considerou tudo isso uma fugacidade de um minuto experimentou invencível vergonha do seu passado cruel uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração quis falar penitenciar-se chamar suas infindas desilusões protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré mas a contrição sincera do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a voz foi quando notou que Jesus se aproximava e contemplando-o carinhosamente o mestre tocou-lhe os ombros com ternura dizendo com uma voz paternal não recalcitres contra os aguilhões Saulo compreendeu desde o primeiro encontro com Estevão forças profundas o compeliam a cada momento e em qualquer parte a meditação dos novos ensinamentos o Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos sem que pudessem entender a grandeza divina daquele instante os companheiros de viagem viram-nos chorar mais copiosamente olha quanto ensinamento porque não basta apenas estar próximo de Jesus quantas pessoas ouviram ele falar quantas pessoas foram curadas quantas pessoas tocaram nele conversaram com ele ouviram e nada mudou esses rapazes que estavam acompanhando Saulo viram a luz identificaram uma porção de coisa mas não foram tocados por quê? porque só o Saulo estava com um solo fértil para esta semente então nós precisamos deixar o nosso solo da nossa mente fértil aqui é o processo de vergonha do Saulo a ficha cai esse ensinamento é de alta complexidade porque em algum momento da nossa vida de espírito seja agora reencarnado seja no mundo espiritual seja na próxima encarnação em algum momento nós vamos nos envergonhar de tudo que nós falamos e fizemos que foram coisas contrárias à lei de Deus e nós vamos nos arrepender e isso vai ter um preço não é melhor a gente já ir refletindo agora e já ir mudando agora para que essa dor fique menor quando aconteça porque veja só esse homem tão determinado esse homem tão senhor de si caiu de joelhos arrependido e com a vergonha invencível então não é melhor a gente já ir mudando a nossa postura os nossos pensamentos a nossa conduta para que a gente não sinta vergonha não é melhor a gente já ir acertando uma vez que nós estamos estudando essa situação com a visão de futuro espiritual de progresso e promoção espiritual para que a gente acelere a nossa caminhada não vamos deixar essa reencarnação passar sem tomarmos decisões profundas que vão colocar a gente em outro patamar da evolução e esse poder está em nossas mãos e o Emmanuel diz que o moço de Tarso soluçava ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos olha veja que o arrependimento veio em um segundo ele levou tantos anos tantas horas tantos dias fazendo tantas coisas desagradáveis mas o arrependimento ele vem na hora e a gente vai ter que dar conta Doravante necessitava reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos veja que aqui ele está sempre no pensamento e isso é o patrimônio e olha esse é um grande ensinamento o que a gente pensa é o nosso patrimônio então qual é o seu patrimônio mental o que que você pensa das pessoas da vida de Deus qual é o seu relacionamento com Deus qual é o seu relacionamento com Jesus qual é o seu relacionamento com a doutrina espírita o que que você fala e o que você faz em nome da religião esse você que eu estou falando é pra mim também é só pra ficar fácil o nosso desenvolvimento né então ele decide que ele precisava reformar esse patrimônio então a gente percebe que nada acontece fácil pro Saulo né não foi apenas ele ver Jesus porque agora ele vai também começar na verdade essa reforma do patrimônio ela já começou quando ele começou a fazer um inventário do patrimônio né ele começou a ver o que que ele pensava como é que ele via a vida como é que era o Estevão ele começou a analisar Estevão Abigail ele a casa do caminho sem influências dos pensamentos íntimos ele começou a fazer uma avaliação legítima sem dizer sem julgar que está certo ou errado apenas analisando os fatos que realmente a gente aprenda que a gente tem esse ensinamento que traga esse ensinamento pra nossa vida analisar as pessoas analisando os fatos sem julgar ninguém e assim cada um de nós caminhando pra sua estrada de Damasco muita paz você ouviu na Rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima